erro não foi possível instalar um dos requisitos aí no valorante como resolver esse problema bom tem alguns processos aqui que a gente vai estar fazendo o primeiro é vir aqui no Google digitar visual C++ nós vamos ter que baixar ele para atualizar então nós vamos aqui clicar nesse link vamos entrar no site da Microsoft e vai ter as opções para gente baixar aqui no site vamos descer um pouco aqui no Visual Studio no mais recente que tem aí o 2022 e vamos baixar se você tem um Windows 64 bits vai baixar esse se você tem Windows 32 bits vai baixar 86 eu sei estranho mas é assim que funciona então você baixa aqui os 64 e aí depois que terminar de baixar ali você vai instalar beleza outro passo aí para você fazer é vir aqui no pesquisar no seu Windows e escrever aqui Windows update e clica aqui e aí você clica aqui para verificar se a atualizações se tiver você atualiza bom por e por último nós vamos clicar aqui com o botão direito do mouse no valorante vem propriedades e depois você vem aqui em compatibilidade marca que a opção executar este programa como administrador dá um aplicar dá um ok reinicia o seu PC e depois aí basta então você abrir aí o valorante que o seu problema já vai estar resolvido Beleza então é isso eu te ajudei deixa o like se inscreve aí e até mais